Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Nesta noite, você vai convocar os quatro arcanjos de Deus, os mais poderosos que existem, para que eles te ajudem definitivamente a mudar a sua vida. Esta meditação convoca o arcanjo Rafael, Miguel, Gabriel e Uriel para dentro do seu quarto, trazendo boas novas, saúde, prosperidade e milagres. Para começar, feche os olhos agora. Nesta noite, você dorme sob a proteção do arcanjo Gabriel. As asas do arcanjo Gabriel envolvem o seu corpo, trazendo alívio, sossego, paz interior e a certeza de que uma boa notícia está chegando. Enquanto você dorme nesta noite, o arcanjo Gabriel diz sim para o seu pedido. O arcanjo Gabriel estará trabalhando em seu favor nesta noite. O arcanjo Gabriel adentra a sua vida, anunciando a boa nova. O arcanjo Gabriel está trazendo uma notícia que você tanto esperava. O milagre que você precisa está chegando e o arcanjo Gabriel anuncia nesta noite. O arcanjo Gabriel destranca todas as portas da sua vida. O arcanjo Gabriel escuta o seu pedido da boa notícia nesta noite e leva até o trono de Deus. Enquanto você dorme nesta noite, o arcanjo Gabriel intercede por você junto a Deus. A partir de hoje, o arcanjo Gabriel está à sua frente, anunciando as boas novas que Deus está permitindo em sua vida. O arcanjo Gabriel libera você de toda a escassez. O arcanjo Gabriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo a boa notícia da prosperidade financeira. O arcanjo Gabriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo a boa notícia da saúde e cura. O arcanjo Gabriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo a boa notícia da sabedoria e do discernimento. O arcanjo Gabriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo a boa notícia da união familiar e da paz dentro da sua casa. O arcanjo Gabriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo a boa notícia da felicidade para a sua vida. Você dorme nesta noite, nos braços do arcanjo Gabriel. Você dorme nesta noite, com o seu corpo envolvido nas asas poderosas e amorosas do arcanjo da anunciação. Sua vida mudará de hoje em diante. Você dorme bem. Você dorme rápido. Você dorme tranquilamente. A partir de hoje, você dorme sob a proteção do arcanjo Gabriel. A partir de hoje, você terá a companhia diária do arcanjo Gabriel, te levando sempre às pessoas certas e aos lugares certos para que você sempre alcance o que você deseja. O milagre que você pediu, o arcanjo Gabriel está trabalhando para que aconteça. Você merece. Você merece. Você merece ser feliz. Você merece solucionar a sua vida inteira. Você merece receber uma boa notícia amanhã quando despertar. tudo o que você pediu será seu. O impossível será seu. Deus está recebendo das mãos do arcanjo Gabriel o seu pedido de ajuda. Deus está dizendo sim, porque o arcanjo Gabriel intercede por você. Amanhã você receberá uma boa notícia. Sua vida será maravilhosa. Sua vida será incrível. Sua vida será abençoada. Sua vida será repleta de felicidade. Durma com o arcanjo Gabriel. Deixe o arcanjo Gabriel transformar sua existência. Abra seus ouvidos para ouvir a boa notícia que o arcanjo Gabriel tem para você. Deixe o arcanjo Gabriel trazer o seu milagre nesta noite. Você dorme e o arcanjo Gabriel vem em seu auxílio. Nesta noite, você dorme sob a proteção do arcanjo Uriel. As asas do arcanjo Uriel envolvem o seu corpo trazendo dinheiro, abundância, prosperidade financeira e a certeza de que tudo está se resolvendo. Enquanto você dorme nesta noite, o arcanjo Uriel diz sim para o seu pedido de dinheiro. O arcanjo Uriel está trabalhando em seu favor nesta noite. O arcanjo Uriel está trabalhando em seu favor nesta noite. O arcanjo Uriel traz a libertação das dívidas que você precisa. O arcanjo Uriel destranca todas as portas da prosperidade da sua vida. O arcanjo Uriel escuta o seu pedido nesta noite e leva até o trono de Deus. Enquanto você dorme nesta noite, o arcanjo Uriel intercede por você junto a Deus, a fim de trazer mais dinheiro. A partir de hoje, o arcanjo Uriel está à sua frente, abrindo seus caminhos de riqueza. O arcanjo Uriel liberta você de toda a escassez. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo prosperidade financeira. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo dinheiro, dinheiro abençoado, dinheiro inesperado. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo riqueza, fortuna e sorte. O arcanjo Uriel vem em sua vida. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo sorte para a loteria. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo sorte para a loteria. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo felicidade para a sua vida. Você dorme nesta noite nos braços do arcanjo Uriel. Você dorme nesta noite com o seu corpo envolvido nas asas poderosas e amorosas do arcanjo do dinheiro. Sua vida financeira mudará de hoje em diante. Você dorme bem. Você dorme rápido. Você dorme tranquilamente. A partir de hoje você dorme sob a proteção do arcanjo Uriel. A partir de hoje você terá a companhia diária do arcanjo Uriel. O milagre do dinheiro que você pediu. O arcanjo Uriel está trabalhando para que aconteça. Você merece. Você merece ser feliz. Você merece ter dinheiro. Você merece ter riqueza. Você merece solucionar sua vida inteira. Tudo o que você pediu será seu. O impossível financeiro será seu. Deus está recebendo. Deus está recebendo das mãos do arcanjo Uriel o seu pedido de ajuda. Deus está dizendo sim porque o arcanjo Uriel intercede por você. Sua vida financeira será maravilhosa. Sua vida será incrível. Sua vida será abençoada. Sua vida será repleta de felicidade. Seu dinheiro vai render e se multiplicar. Durma com o arcanjo Uriel. Deixe o arcanjo Uriel transformar sua existência. Deixe o arcanjo Uriel trazer o seu milagre do dinheiro inesperado nesta noite. Não existe impossível para Deus. E todos os nós da sua vida financeira estão sendo desfeitos nesta noite. Com a força do arcanjo Uriel. Você dorme e o arcanjo Uriel vem em seu auxílio financeiro. Você dorme e o arcanjo Uriel te envia dinheiro abençoado. Nesta noite, você dorme sobre a proteção do arcanjo Miguel. As asas do arcanjo Miguel envolvem o seu corpo. Trazendo alívio, sossego, paz interior e a certeza de que tudo está se resolvendo. Enquanto você dorme nesta noite, o arcanjo Miguel diz sim para o seu pedido. O arcanjo Miguel está trabalhando em seu favor nesta noite. O arcanjo Miguel adentra sua vida, produzindo o impossível. O milagre que você precisa está chegando. O arcanjo Miguel traz a libertação que você precisa. O arcanjo Miguel destranca todas as portas da sua vida. O arcanjo Miguel escuta o seu pedido nesta noite e leva o seu pedido até o trono de Deus. Enquanto você dorme nesta noite, o arcanjo Miguel intercede por você junto a Deus. A partir de hoje, o arcanjo Miguel está à sua frente, com a sua espada cortando todas as amarras. O arcanjo Miguel liberta você de toda a escassez. O arcanjo Miguel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo prosperidade financeira. O arcanjo Miguel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo sabedoria e discernimento. O arcanjo Miguel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo união familiar e paz dentro da sua casa. O arcanjo Miguel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo felicidade para a sua vida. O arcanjo Miguel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo um auxílio nesta noite, trazendo um auxílio nesta noite com o seu corpo envolvido nas asas poderosas e amorosas do arcanjo mais poderoso. Sua vida mudará de hoje em diante. Você dorme bem. Você dorme rápido. Você dorme tranquilamente. A partir de hoje, você dorme sob a proteção do arcanjo Miguel. A partir de hoje, você terá a companhia diária do arcanjo Miguel. O milagre que você pediu, o arcanjo Miguel está trabalhando para que aconteça. Você merece. Você merece ser feliz. Você merece solucionar a sua vida inteira. Tudo o que você pediu será seu. O impossível será seu. Deus está recebendo das mãos do arcanjo Miguel o seu pedido de ajuda. Deus está dizendo sim, porque o arcanjo Miguel intercede por você. Sua vida será maravilhosa. Sua vida será incrível. Sua vida será abençoada. Sua vida será repleta de felicidade. Durma com o arcanjo Miguel. Deixe o arcanjo Miguel transformar a sua existência. Deixe o arcanjo Miguel trazer o seu milagre nesta noite. Não existe impossível para Deus. E todos os nós estão sendo destruídos nesta noite. Você dorme e o arcanjo Miguel vem em seu auxílio. Nesta noite, você dorme sobre a proteção do arcanjo Rafael. As asas do arcanjo Rafael envolvem o seu corpo, trazendo cura, saúde, paz, alívio e a certeza de que tudo está se resolvendo. Enquanto você dorme nesta noite, o arcanjo Rafael diz sim para o seu pedido de saúde. O arcanjo Rafael está trabalhando em seu favor nesta noite. O arcanjo Rafael adentra a sua vida, produzindo o milagre da cura definitiva de todas as doenças. O milagre de cura que você precisa está chegando. O arcanjo Rafael traz a libertação que você precisa. O arcanjo Rafael destranca todas as portas da sua vida. O arcanjo Rafael escuta o seu pedido nesta noite e leva até o trono de Deus. Enquanto você dorme nesta noite, o arcanjo Rafael intercede por sua saúde junto a Deus. A partir de hoje, o arcanjo Rafael está à sua frente curando e equilibrando. O arcanjo Rafael liberta você de todas as doenças. O arcanjo Rafael vem em seu auxílio nesta noite, trazendo saúde e cura para sua mente, seu corpo e seu espírito. O arcanjo Rafael vem em seu auxílio nesta noite, trazendo saúde e cura para seus braços e pernas. O arcanjo Rafael vem em seu auxílio nesta noite, trazendo saúde e cura para seu coração, para seu intestino, seu fígado, seu pâncreas, seus rins. O arcanjo Rafael vem em seu auxílio nesta noite, trazendo saúde e cura para seu aparelho respiratório e sistema nervoso. O arcanjo Rafael vem em seu auxílio nesta noite, trazendo saúde e cura para seu sangue, suas células e seus ossos. Você dorme nesta noite, nos braços do arcanjo Rafael. Você dorme nesta noite, com seu corpo envolvido nas asas poderosas e amorosas do arcanjo da cura de Deus. Sua vida mudará de hoje em diante. Você vai alcançar a saúde que sempre sonhou. Você dorme bem. Você dorme rápido. Você dorme tranquilamente. A partir de hoje, você dorme sob a proteção do arcanjo Rafael. A partir de hoje, você terá a companhia diária do arcanjo Rafael. O milagre de cura que você pediu. O arcanjo Rafael está trabalhando para que aconteça. Você merece ser feliz. Você merece ter saúde. Você merece solucionar a sua vida inteira. Tudo o que você pediu será seu. O milagre de cura impossível será seu. Deus está recebendo das mãos do arcanjo Rafael o seu pedido de ajuda para a cura de todos os problemas físicos, mentais e espirituais. Deus está dizendo sim, porque o arcanjo Rafael intercede por você. Sua vida será maravilhosa. Sua vida será incrível. Sua vida será abençoada. Sua vida será repleta de felicidade. Durma com o arcanjo Rafael. Deixe o arcanjo Rafael transformar a sua existência. Deixe o arcanjo Rafael curar o seu corpo nesta noite. Não existe impossível para Deus e seu corpo está sendo restaurado completamente nesta noite. Você dorme e o arcanjo Rafael vem em seu auxílio. Nesta noite, você dorme sob a proteção do arcanjo Gabriel. As asas do arcanjo Gabriel envolvem o seu corpo, trazendo alívio, sossego, paz interior e a certeza de que uma boa notícia está chegando. Enquanto você dorme nesta noite, o arcanjo Gabriel diz sim para o seu pedido. O arcanjo Gabriel estará trabalhando em seu favor nesta noite. O arcanjo Gabriel adentra a sua vida, anunciando a boa nova. O arcanjo Gabriel está trazendo uma notícia que você tanto esperava. O milagre que você precisa está chegando e o arcanjo Gabriel anuncia nesta noite. O arcanjo Gabriel traz a felicidade que você precisa. O arcanjo Gabriel destranca todas as portas da sua vida. O arcanjo Gabriel escuta o seu pedido da boa notícia nesta noite e leva até o trono de Deus. Enquanto você dorme nesta noite, o arcanjo Gabriel intercede por você junto a Deus. A partir de hoje, o arcanjo Gabriel está à sua frente, anunciando as boas novas que Deus está permitindo em sua vida. O arcanjo Gabriel libera você de toda a escassez. O arcanjo Gabriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo a boa notícia da prosperidade financeira. O arcanjo Gabriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo a boa notícia da saúde e cura. O arcanjo Gabriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo a boa notícia da sabedoria e do discernimento. O arcanjo Gabriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo a boa notícia da união familiar e da paz dentro da sua casa. O arcanjo Gabriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo a boa notícia da felicidade para a sua vida. Você dorme nesta noite, nos braços do arcanjo Gabriel. Você dorme nesta noite com o seu corpo envolvido nas asas poderosas e amorosas do arcanjo da anunciação. Sua vida mudará de hoje em diante. Você dorme bem. Você dorme rápido. Você dorme tranquilamente. A partir de hoje, você dorme sob a proteção do arcanjo Gabriel. A partir de hoje, você terá a companhia diária do arcanjo Gabriel, te levando sempre às pessoas certas e aos lugares certos para que você sempre alcance o que você deseja. O milagre que você pediu, o arcanjo Gabriel está trabalhando para que aconteça. Você merece. Você merece ser feliz. Você merece solucionar a sua vida inteira. Você merece receber uma boa notícia amanhã quando despertar. Tudo o que você pediu será seu. O impossível será seu. Deus está recebendo das mãos do arcanjo Gabriel o seu pedido de ajuda. Deus está dizendo sim porque o arcanjo Gabriel intercede por você. Amanhã você receberá uma boa notícia. Sua vida será maravilhosa. Sua vida será incrível. Sua vida será abençoada. Sua vida será repleta de felicidade. Durma com o arcanjo Gabriel. Deixe o arcanjo Gabriel transformar sua existência. Abra seus ouvidos para ouvir a boa notícia que o arcanjo Gabriel tem para você. Deixe o arcanjo Gabriel trazer o seu milagre nesta noite. Você dorme. O arcanjo Gabriel vem em seu auxílio. Nesta noite, você dorme sob a proteção do arcanjo Uriel. As asas do arcanjo Uriel envolvem o seu corpo trazendo dinheiro, abundância, prosperidade financeira e a certeza de que tudo está se resolvendo. Enquanto você dorme nesta noite, o arcanjo Uriel diz sim para o seu pedido de dinheiro. O arcanjo Uriel está trabalhando em seu favor nesta noite. O arcanjo Uriel adentra sua vida, produzindo o impossível financeiro. O milagre do dinheiro que você precisa está chegando. O arcanjo Uriel traz a libertação das dívidas que você precisa. O arcanjo Uriel destranca todas as portas da prosperidade da sua vida. O arcanjo Uriel escuta o seu pedido nesta noite e leva até o trono de Deus. Enquanto você dorme nesta noite, o arcanjo Uriel intercede por você junto a Deus, a fim de trazer mais dinheiro. A partir de hoje, o arcanjo Uriel está à sua frente, abrindo seus caminhos de riqueza. O arcanjo Uriel liberta você de toda a escassez. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo prosperidade financeira. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo dinheiro, dinheiro abençoado, dinheiro inesperado. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo riqueza, fortuna e sorte. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo bens financeiros, viagens e momentos alegres para compartilhar com a sua família e seus amigos. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo sorte para a loteria. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo felicidade para a sua vida. Você dorme nesta noite, nos braços do arcanjo Uriel. Você dorme nesta noite com o seu corpo envolvido nas asas poderosas e amorosas do arcanjo do dinheiro. Sua vida financeira mudará de hoje em diante. Você dorme bem. Você dorme rápido. Você dorme tranquilamente. A partir de hoje, você dorme sob a proteção do arcanjo Uriel. A partir de hoje, você terá a companhia diária do arcanjo Uriel. O milagre do dinheiro que você pediu. O arcanjo Uriel está trabalhando para que aconteça. Você merece. Você merece ser feliz. Você merece ter dinheiro. Você merece ter riqueza. Você merece solucionar sua vida inteira. Tudo o que você pediu será seu. O impossível financeiro será seu. Deus está recebendo das mãos do arcanjo Uriel o seu pedido de ajuda. Deus está dizendo sim porque o arcanjo Uriel intercede por você. Sua vida financeira será maravilhosa. Sua vida será incrível. Sua vida será abençoada. Sua vida será repleta de felicidade. Seu dinheiro vai render e se multiplicar. Durma com o arcanjo Uriel. Deixe o arcanjo Uriel transformar sua existência. Deixe o arcanjo Uriel trazer o seu milagre do dinheiro inesperado nesta noite. Não existe impossível para Deus e todos os nós da sua vida financeira estão sendo desfeitos nesta noite com a força do arcanjo Uriel. Você dorme e o arcanjo Uriel vem em seu auxílio financeiro. Você dorme e o arcanjo Uriel te envia dinheiro abençoado. Nesta noite, você dorme sobre a proteção do arcanjo Uriel. As asas do arcanjo Uriel envolvem o seu corpo, trazendo alívio, sossego, paz interior e a certeza de que tudo está se resolvendo. Enquanto você dorme nesta noite, o arcanjo Uriel diz sim para o seu pedido. O arcanjo Uriel está trabalhando em seu favor nesta noite. O arcanjo Uriel adentra a sua vida, produzindo o impossível. O milagre que você precisa está chegando. O arcanjo Uriel traz a libertação que você precisa. O arcanjo Uriel destranca todas as portas da sua vida. O arcanjo Uriel escuta o seu pedido nesta noite e leva o seu pedido até o trono de Deus. Enquanto você dorme nesta noite, o arcanjo Uriel intercede por você junto a Deus. A partir de hoje, o arcanjo Uriel está à sua frente, com a sua espada cortando todas as amarras. O arcanjo Uriel liberta você de toda a escassez. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo prosperidade financeira. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo saúde e cura. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo sabedoria e discernimento. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo união familiar e paz dentro da sua casa. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo felicidade para a sua vida. Você dorme nesta noite nos braços do arcanjo Uriel. Você dorme nesta noite com o seu corpo envolvido nas asas poderosas e amorosas do arcanjo mais poderoso. Sua vida mudará de hoje em diante. Você dorme bem. Você dorme rápido. Você dorme tranquilamente. A partir de hoje, você dorme sob a proteção do arcanjo Miguel. A partir de hoje, você terá a companhia diária do arcanjo Miguel. O milagre que você pediu, o arcanjo Miguel, está trabalhando para que aconteça. Você merece ser feliz. Você merece solucionar a sua vida inteira. Tudo o que você pediu será seu. O impossível será seu. Deus está recebendo das mãos do arcanjo Miguel o seu pedido de ajuda. Deus está dizendo sim, porque o arcanjo Miguel intercede por você. Sua vida será maravilhosa. Sua vida será incrível. Sua vida será abençoada. Sua vida será repleta de felicidade. Durma com o arcanjo Miguel. Deixe o arcanjo Miguel transformar a sua existência. Deixe o arcanjo Miguel trazer o seu milagre nesta noite. Não existe impossível para Deus e todos os nós estão sendo destruídos nesta noite com a espada de São Miguel. Você dorme e o arcanjo Miguel vem em seu auxílio. Nesta noite, você dorme sobre a proteção do arcanjo Rafael. As asas do arcanjo Rafael envolvem o seu corpo, trazendo cura, saúde, paz, alívio e a certeza de que tudo está se resolvendo. Enquanto você dorme nesta noite, o arcanjo Rafael diz sim para o seu pedido de saúde. O arcanjo Rafael está trabalhando em seu favor nesta noite. O arcanjo Rafael adentra a sua vida, produzindo o milagre da cura definitiva de todas as doenças. O milagre de cura que você precisa está chegando. O arcanjo Rafael traça a libertação que você precisa. O arcanjo Rafael destranca todas as portas da sua vida. O arcanjo Rafael escuta o seu pedido nesta noite e leva até o trono de Deus. Enquanto você dorme nesta noite, o arcanjo Rafael intercede por sua saúde junto a Deus. A partir de hoje, o arcanjo Rafael está à sua frente curando e equilibrando. O arcanjo Rafael liberta você de todas as doenças. O arcanjo Rafael vem em seu auxílio nesta noite, trazendo saúde e cura para sua mente, seu corpo e seu espírito. O arcanjo Rafael vem em seu auxílio nesta noite, trazendo saúde e cura para seus braços e pernas. O arcanjo Rafael vem em seu auxílio nesta noite, trazendo saúde e cura para seu coração, para seu intestino, seu fígado, seu pâncreas, seus rins. O arcanjo Rafael vem em seu auxílio nesta noite, trazendo saúde e cura para seu aparelho respiratório e sistema nervoso. O arcanjo Rafael vem em seu auxílio nesta noite, trazendo saúde e cura para seu sangue, suas células e seus ossos. Você dorme nesta noite, nos braços do arcanjo Rafael. Você dorme nesta noite, com seu corpo envolvido nas asas poderosas e amorosas do arcanjo da cura de Deus. Sua vida mudará de hoje em diante. Você vai alcançar a saúde que sempre sonhou. Você dorme bem. Você dorme rápido. Você dorme tranquilamente. A partir de hoje, você dorme sob a proteção do arcanjo Rafael. A partir de hoje, você terá a companhia diária do arcanjo Rafael. O milagre de cura que você pediu. O arcanjo Rafael está trabalhando para que aconteça. Você merece. Você merece ser feliz. Você merece ter saúde. Você merece solucionar a sua vida inteira. Tudo o que você pediu será seu. O milagre de cura impossível será seu. Deus está recebendo das mãos do arcanjo Rafael o seu pedido de ajuda para a cura de todos os problemas físicos, mentais e espirituais. Deus está dizendo sim, porque o arcanjo Rafael intercede por você. Sua vida será maravilhosa. Sua vida será incrível. Sua vida será abençoada. Sua vida será repleta de felicidade. Durma com o arcanjo Rafael. Deixe o arcanjo Rafael transformar a sua existência. Deixe o arcanjo Rafael curar o seu corpo nesta noite. Não existe impossível para Deus e seu corpo está sendo restaurado completamente nesta noite. Você dorme e o arcanjo Rafael vem em seu auxílio. Nesta noite, você dorme sob a proteção do arcanjo Gabriel. As asas do arcanjo Gabriel envolvem o seu corpo, trazendo alívio, sossego, paz interior e a certeza de que uma boa notícia está chegando. Enquanto você dorme nesta noite, o arcanjo Gabriel diz sim para o seu pedido. O arcanjo Gabriel estará trabalhando em seu favor nesta noite. O arcanjo Gabriel adentra a sua vida, anunciando a boa nova. O arcanjo Gabriel está trazendo uma notícia que você tanto esperava. O milagre que você precisa está chegando e o arcanjo Gabriel anuncia nesta noite. O arcanjo Gabriel traz a felicidade que você precisa. O arcanjo Gabriel destranca todas as portas da sua vida. O arcanjo Gabriel escuta o seu pedido da boa notícia nesta noite e leva até o trono de Deus. Enquanto você dorme nesta noite, o arcanjo Gabriel intercede por você junto a Deus. A partir de hoje o arcanjo Gabriel está à sua frente, anunciando as boas novas que Deus está permitindo em sua vida. O arcanjo Gabriel libera você de toda a escassez. O arcanjo Gabriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo a boa notícia da prosperidade financeira. O arcanjo Gabriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo a boa notícia da saúde e cura. O arcanjo Gabriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo a boa notícia da sabedoria e do discernimento. O arcanjo Gabriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo a boa notícia da união familiar e da paz dentro da sua casa. O arcanjo Gabriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo a boa notícia da felicidade para a sua vida. Você dorme nesta noite, nos braços do arcanjo Gabriel. Você dorme nesta noite com o seu corpo envolvido nas asas poderosas e amorosas do arcanjo da anunciação. Sua vida mudará de hoje em diante. Você dorme bem. Você dorme rápido. Você dorme tranquilamente. A partir de hoje, você dorme sob a proteção do arcanjo Gabriel. A partir de hoje, você terá a companhia diária do arcanjo Gabriel, te levando sempre às pessoas certas e aos lugares certos para que você sempre alcance o que você deseja. O milagre que você pediu, o arcanjo Gabriel está trabalhando para que aconteça. Você merece. Você merece ser feliz. Você merece solucionar a sua vida inteira. Você merece receber uma boa notícia amanhã quando despertar. Tudo o que você pediu será seu. O impossível será seu. Deus está recebendo das mãos do arcanjo Gabriel o seu pedido de ajuda. Deus está dizendo sim, porque o arcanjo Gabriel intercede por você. Amanhã você receberá uma boa notícia. Sua vida será maravilhosa. Sua vida será incrível. Sua vida será abençoada. Sua vida será repleta de felicidade. Durma com o arcanjo Gabriel. Deixe o arcanjo Gabriel transformar sua existência. Abra seus ouvidos para ouvir a boa notícia que o arcanjo Gabriel tem para você. Deixe o arcanjo Gabriel trazer o seu milagre nesta noite. Você dorme. O arcanjo Gabriel vem em seu auxílio. Nesta noite, você dorme sob a proteção do arcanjo Uriel. As asas do arcanjo Uriel envolvem o seu corpo trazendo dinheiro, abundância, prosperidade financeira e a certeza de que tudo está se resolvendo. Enquanto você dorme nesta noite, o arcanjo Uriel diz sim para o seu pedido de dinheiro. O arcanjo Uriel está trabalhando em seu favor nesta noite. O arcanjo Uriel adentra a sua vida, produzindo o impossível financeiro. O milagre do dinheiro que você precisa está chegando. O arcanjo Uriel traz a libertação das dívidas que você precisa. O arcanjo Uriel destranca todas as portas da prosperidade da sua vida. O arcanjo Uriel escuta o seu pedido nesta noite e leva até o trono de Deus. Enquanto você dorme nesta noite, o arcanjo Uriel intercede por você junto a Deus, a fim de trazer mais dinheiro. A partir de hoje, o arcanjo Uriel está à sua frente, abrindo seus caminhos de riqueza. O arcanjo Uriel liberta você de toda a escassez. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo prosperidade financeira. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo dinheiro, dinheiro abençoado, dinheiro inesperado. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo riqueza, fortuna e sorte. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo bens financeiros, viagens e momentos alegres para compartilhar com sua família e seus amigos. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo sorte para a loteria. O arcanjo Uriel vem em seu auxílio nesta noite, trazendo felicidade para a sua vida. Você dorme nesta noite, nos braços do arcanjo Uriel. Você dorme nesta noite com o seu corpo envolvido nas asas poderosas e amorosas do arcanjo do dinheiro. Sua vida financeira mudará de hoje em diante. Você dorme bem. Você dorme rápido. Você dorme tranquilamente. A partir de hoje, você dorme sob a proteção do arcanjo Uriel. A partir de hoje, você terá a companhia diária do arcanjo Uriel. O milagre do dinheiro que você pediu. O arcanjo Uriel está trabalhando para que aconteça. Você merece. Você merece ser feliz. Você merece ter dinheiro. Você merece ter riqueza. Você merece solucionar sua vida inteira. Tudo o que você pediu será seu. O impossível financeiro será seu. Deus está recebendo das mãos do arcanjo Uriel o seu pedido de ajuda. Deus está dizendo sim porque o arcanjo Uriel intercede por você. Sua vida financeira será maravilhosa. Sua vida será incrível. Sua vida será abençoada. Sua vida será repleta de felicidade. Seu dinheiro vai render e se multiplicar. Durma com o arcanjo Uriel Deixe o arcanjo Uriel transformar sua existência. Deixe o arcanjo Uriel trazer o seu milagre do dinheiro inesperado nesta noite. Não existe impossível para Deus e todos os nós da sua vida financeira estão sendo desfeitos nesta noite com a força do arcanjo Uriel. Você dorme e o arcanjo Uriel vem em seu auxílio financeiro. Você dorme e o arcanjo Uriel te envia dinheiro abençoado. Nesta noite você dorme sobre a proteção do arcanjo Uriel. As asas do arcanjo Uriel envolvem o seu corpo trazendo alívio sossego paz interior e a certeza de que tudo está se resolvendo. Enquanto você dorme nesta noite o arcanjo Uriel diz sim para o seu pedido. O arcanjo Uriel está trabalhando em seu favor nesta noite. O arcanjo Uriel adentra a sua vida produzindo o impossível. O milagre que você precisa está chegando. O arcanjo Uriel traz a libertação que você precisa. O arcanjo Uriel destranca todas as portas da sua vida. O arcanjo Uriel escuta o seu pedido nesta noite e leva o seu pedido até o trono de Deus. Enquanto você dorme nesta noite o arcanjo Miguel intercede por você junto a Deus. A partir de hoje o arcanjo Miguel está à sua frente com a sua espada cortando todas as amarras. O arcanjo Miguel liberta você de toda a escassez. O arcanjo Miguel vem em seu auxílio nesta noite trazendo prosperidade financeira. O arcanjo Miguel vem em seu auxílio nesta noite trazendo saúde e cura. O arcanjo Miguel vem em seu auxílio nesta noite trazendo sabedoria e discernimento. O arcanjo Miguel vem em seu auxílio nesta noite trazendo união familiar e paz dentro da sua casa. O arcanjo Miguel vem em seu auxílio nesta noite trazendo felicidade para a sua vida. Você dorme nesta noite nos braços do arcanjo Miguel. Você dorme nesta noite com o seu corpo envolvido nas asas poderosas e amorosas do arcanjo mais poderoso. Sua vida mudará de hoje em diante. Você dorme bem. Você dorme rápido. Você dorme tranquilamente. A partir de hoje você dorme sob a proteção do arcanjo Miguel. A partir de hoje você terá a companhia diária do arcanjo Miguel. do arcanjo Miguel. Música Obrigado.